Já põe pra gravar antes que eu esqueça, né? Ai, tem uma sementinha assim no meu ouvido. De um tratamento que eu tô fazendo e tá... Tá coçando. Matheus comendo feijão... Não, é linguiça com requeijão aí, né, Matheus? Fazendo a gente passar a vontade. Lucas que já consertou o nome. O Cauã que já mostrou o cabelo dele pra mim. Vitória que veio hoje. Eu já vou mostrar pra minha cara já. Toda lindona. O Faustino. Epa, Matheus Faustino. Fazendo a alegria da Pro, mostrando o rostinho. Só falta o Cauã e o Lucas. Ó, Lucas. Ó, Cauã. Cauã já comeu? Ó, tá dando aqui que a minha internet tá instável, viu? Se acontecer alguma coisa, vocês já sabem. É a internet da Pro que pifou, tá? Deu aqui, apareceu um aviso pra mim. Se a internet tá instável. Mas, enquanto não aparecer, é a gente vai seguir com a nossa aula. Hoje, não tem competição de equipe. Calma, mas tem brincadeira. A Julia entrando aí. A gente não tem competição de equipe, mas a gente não pode ficar sem brincar na nossa aula. Antes da gente brincar, deixa eu anotar já a chamada de vocês. E eu tenho uma informação para dar para vocês. Peraí, deixa eu marcar. A Julia, que tá entrando. Cauã, está aí. Ele é da férias? Não, é de agora mesmo. Matheus Paixão. Nossa, o Paixão não tá aí. Ele não veio porque a energia dele... O banana morreu. O banana morreu. Tem dúvida do banana? Ah, não. Ai, gente, cadê a Rafaela? A energia do Paixão caiu. Ah, entendi. Ô, Prô, ontem eu mandei mensagem para ela falando que era para entrar nas aulas. O que você estava pedindo, ela nem me conversou. Ah, não sei, viu? O dia ela mandou... Você até mandou mensagem no grupo, né, Prô? Mandei, gente. Fico preocupada quando vocês não aparecem. Mas ela respondeu ou não? Não, não me respondeu. Mas ela respondeu ou não? A gente não sabe se tá doente, se não tá doente. Se aconteceu alguma coisa, né? Porque a gente se preocupa com vocês. Aí a gente nunca sabe o que tá acontecendo. E isso dá muita preocupação pra nós. Mas se vocês tiverem notícia dela, por favor, manda pra Prô, tá bom? Pode mandar no particular. Prô, consegui falar com a Rafaela. De acordo com o Instagram, ela tá de boa. Ah, o Instagram tá revelando tudo, é isso? É que ela fica online, às vezes, no... É... No Instagram. E ela já sabe também. Quando eu fui mandar mensagem pra ela, apareceu online, acho que há mais ou menos uma hora, ou uma vez assim. Ah, entendi. É que o meu não tá pra visualizar o horário. Então, eu sei. Só sei quando a pessoa tá online, né? Mas vamos lá, o meu recadinho, que é um recadão. Sabadaço agora. Temos um evento super, mega, ultra top da nossa escola, da minha escola, da escola de vocês. Sabe qual é o evento? Arraiá. O Arraiá do Piagê. Ó. Vamos dançar forró de dentro do carro. Porque a gente não pode se encontrar pra dançar o nosso forró. Então, a gente vai dançar o forró de dentro do carro, ó. Prei, 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 prei. E é por aí que vai. Como vai ser o nosso evento? Ninguém vai descer do carro. Como o nome já diz. Um drive-thru. Ô, Matheus, eu sou mãe... Ô, Prânia, não vou ir, tá bom? Tá achando doido? Ah, que pena. O Matheus, eu sou mãe... Eu acho que vai ter na casa da minha tia, né? Eu também não vou conseguir ir na casa da minha tia pra comemorar. Ó, já já a Prô vai perguntar quem vai poder e quem não vai poder. Mas deixa eu explicar como vai ser. De repente vocês conseguem fazer o pai, a mãe. Quem que tiver com vocês, mudar de ideia. Primeiro, vocês vão conseguir ver a gente. A gente vai conseguir ver vocês. Tô cansada de fazer tchau e de fazer assim e de gesticular pra câmera. Tô querendo fazer tchau 3D, que vocês me vejam. Fazer assim... Mas pessoalmente, esse negócio de ficar... Tchau, gente. Beijo, boa aula. Não dá, não dá. A gente, ó, a gente cansa. Então, a gente vai ter oportunidade de, pelo menos de dentro do carro, falar assim... Oi, gritar. Tudo bem? Que, ó... Imagina, eu vou tá mascarada. Meu cabelinho, eu tô enhoenhoi, tá aqui. Mas eu vou tá mascarada. Então, já marquem o meu olhar. Porque será esse olhar que vocês vão ver no dia do drive-thru. Ó, que drive-thru. Tá bom? Então, lógico que a escola preparou pra vocês um mimo. Não vou contar o que é. Segredo secreto. Não vou contar o que é. Eu vou ficar devendo. Se quiser, vai ter que descobrir. Vai ter que passar com o carro por lá. Né? Fazer um pit stop lá. E, nesse pit stop, vocês vão ter a oportunidade de doar um item de higiene. Pode ser um sabonete, pode ser um desodorante, um shampoo, papel higiênico. Por quê? As pessoas, nas doações, elas recebem arroz, feijão, óleo, fubá, açúcar, sal. Mas a gente coloca papel higiênico? Ninguém coloca na cesta de doação. A gente coloca sabonete? Ninguém coloca sabonete. Pronto. Essas pessoas também precisam. Fala, Vi. Eu já separei as coisas. Eu vou levar um macarrão, um molho, uma sardinha, sabonete e faço de dente. Nossa, já é toque. Você já vai dar a comida com... É assim, ó. Come, toma banho, escova os dentes, né? Ou então toma banho, come, escova os dentes. Que te complica. Eu vou levar um quino de arroz e feijão. Não tem problema. Manda a comidona pra lá que tá todo mundo sendo suprido. Então, o que que vocês vão fazer? Na hora, vocês vão entregar. Não vai entrar na escola, infelizmente. Essa saudade ainda não vai dar pra matar. Vocês vão dar a doação de vocês e vão ganhar o Mimo Maravigold. Porque ele não é maravilhoso, ele é Maravigold. Abraço. Não, não é abraço, Cauã. Cauã, eu prometo que assim que a gente voltar, a Pro dá um abraço. Setembro, se eu não me engano. Oi? A Casas voltar em setembro. Oito de setembro tá previsto o retorno, né? Se a população se comportar direitinho e a gente ficar. A Dória vai falar certinho amanhã. O Dória falou, né? Não sei se foi o Dória, né? Oito de setembro. E se a população se comportar. Eu não sei se contentei que eu vou lá no quarto. Nós vamos voltar. Não pode ficar aumentando o número de casos. Então, tem que ficar estável por 28 dias. Por 28 dias. Então, por 28 dias tem que estar dando tudo bem certinho. Tá bom? Já falei isso. Falei sobre o nosso drive-thru. Falei sobre a doação. Falei que vocês são super mega, super importantes. Eu já volto rapidinho. Fala, Cauã. Eu já volto rapidinho. Tá bom. Que eu quero ver vocês lá. Que não tem problema. Eu grito. Eu grito. Juliana! Aumenta! Eu passo vergonha. Vocês gritando lá de dentro. Bru! Não tem problema. A gente passa vergonha junto. Não é vergonha, né? A gente troca de carinho. Tá bom? E tem uma outra coisa bem bacana. Do fundo do coração. A escola vai dar um mimo pra vocês. Mas, vocês vão ter a oportunidade de dar um mimo pra pessoas que vocês gostam. Não, não é presente comprado, não. Ninguém tá querendo presente comprado nessa hora. Ninguém tá querendo que vocês vá até uma loja, comprem um presente. Vá ao supermercado, não. É um mimo que vale muito mais. A escola sugeriu que vocês façam bilhetinhos, que a gente chama de correio elegante. E destinem esses correios elegantes pra os professores, para os funcionários. Não precisa necessariamente ser só pra os professores e nem precisa ser só pra uma pessoa. Eu tava contando, parece que vocês têm 10 professores. Tá? 10 ao todo. Só vocês olharem lá os horários que vocês têm, vocês têm 10 professores. Lógico que tem um ou outro que, ó, o coração bate mais forte e vocês preferem esse um ou outro. Mas, às vezes, vocês gostam muito de um, mas gostam muito do outro, do outro, do outro, do outro. E gostam também da tia Dani. Gostam também da tia Rô. Gostam também da tia da limpeza. Gostam da tia da cantina. Gostam de um monte de gente. Pode fazer 10, 12, 13, 15 bilhetinhos. Pode fazer bilhetinho pra quem vocês quiserem dizer, você é importante pra mim. Tô sentindo a sua falta. Queria te dar um abraço. Não precisa ser uma carta não, viu, gente? Não precisa ser aquela carta de Gantesca não. Pode ser um, lembrei de você, ó, porque os professores estão trabalhando muito. As tias estão com saudade de vocês. Então, isso vai significar muito. Vocês são abençoados. Vocês cuidam. Eles mostram o carinho pra eles. Eles mostram o carinho pra vocês. E é uma oportunidade de vocês dizerem. Estamos juntos. Beleza? Ô, Vitória. O que você tá olhando aí pro seu ladão aí? Não tá olhando pra frente da câmera? O que que tem de tão interessante do lado? Não, é que aqui eu tô olhando pra minha imagem e aqui que é a câmera. Aí eu fico confuso. Então, você tá igual eu, né? Quando eu olho pra mim, assim, ó. Aí a gente perde o foco, ó. Se eu fosse, assim, um artista, assim, uma apresentadora, eu tinha que ficar olhando aqui. Pra minha luzinha. Agora, se eu começo a olhar pra vocês, aí eu já fico meio fora do ângulo aqui. Mas, como a gente precisa brincar, e eu tô falando sobre o arraiá do Piaget, que é o nosso arraiá. Nada mais justo que a gente brinque, já que a gente não vai poder, né? Dançar um forrozinho junto. A gente vai brincar agora com o tema do nosso arraiá. Tá bom? Hoje não faz parte da gincana. Hoje a gente vai brincar pra se divertir. Lógico que vai ter a pontuação, lógico que tem a brincadeira. Vocês estão em dois, quatro, seis. Eu vou dividir vocês em dois grupos de três. Vou compartilhar a tela, tá bom? E aí nós vamos brincar de roda a roda. Ah, dona Júlia, fechou a câmera pra pintar os olhos, né? Foi pintar os olhos, né, dona Júlia? Ai, ai, ai. Eu vi esses olhos pintados. Viu? Abre essa câmera aí, Juju. Vou dividir vocês em duas equipes, tá bom? E aí essas duas equipes vão participar... Eu já brinquei com vocês de roda a roda? Não. Não? Não. Já assistiram o programa Roda a Roda Jequiti? Já. Já, mas aqui na Jequiti não. É Roda, Roda e I. E lá eles vendem a Jequiti. Eu vendo a Jequitei, tá? Que é a nossa disciplina. E... Eu venho a humildade. Pois é. Lá eles têm o Silvio Santos. Vocês têm a Valéria Santos. Olha aí, escrito no meu nome aí, bem bonito. Valéria Santos. Só tá me faltando o dinheiro do Silvio Santos. Com o dinheiro do Silvio Santos eu vou ficar feliz. Já sei fazer o Roda a Roda. Já tenho o meu produto Jequitei. Agora, já sou a Valéria Santos. Cadê meu dinheiro? Só isso que tá me faltando agora, viu? Mas, com vocês assim, ó. Me divulgando. Com certeza eu vou chegar no lugar do Silvio Santos. Vou lembrar de todos vocês. Falar assim. Beijo pra Júlia. Beijo pro Maltel Solstino. Beijo pra Vitória. E hoje o beijo vai pro Almeida. E vai pro Lucas. E vai pro Calan. Então, eu vou lembrar de todos vocês, tá? Tornem-me famosos. E a gente vai brincar agora. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Cadê a Júlia que foi se maquiar? Que eu vou pegar os cabelinhos dela. Olha lá, Júlia. Toma vergonha, viu? Você é linda e não pode se embelezar mais ainda na aula. Tá bom, gatona? Já se prepara antes de vir pra aula. Bom, essas palavras é como se fosse uma licorca que vocês vão brincar. Ah, deixa eu olhar aqui. Peraí. Eu vou dividir de acordo com o que tá aparecendo aqui pra mim, tá bom? Porque cada... Eu sei que cada computador, vocês acabam vendo de um jeito. Até porque, de acordo com o que a pessoa fala, vai mudando de lugar. Tá? Então, eu vou separar vocês aqui por equipe, pelo que eu estou vendo. Peraí, tá, gente? Não quero ficar gastando muito papel, porque... O primeiro campeonato foi de Roblox. Eu também vencei, me ganhei cinco contos. Depois foi de Fortnite, ganhei três milhões. Ficou assim, ó, pela minha visualização aqui, ó. Ficou a Júlia, o Almeida e o Lucas, tá? A Vitória, o Cauã e o Faustino. Nas duas primeiras palavras, vocês vão dizer cinco letras e eu vou ver. Cada letra vale dois mil pontos, tá? Ó, dois mil pontos. Se acertar a palavra, mais cinquenta mil pontos. Se vocês errarem a palavra, o outro grupo tem a chance de acertar, só que vai valer só vinte e cinco mil pontos. Tudo bem? Fala, Vi. O Cauã e o Faustino são do meu time de prestígio. Ah, olha que coincidência. E a Pro nem pensou nisso, tá? Eu nem pensei. Eu só olhei aqui e fui dividindo vocês. Olha que sorte. Só que eles foram jogar no time oposto, tá vendo? Vamos lá. Deixa eu compartilhar a minha tela com vocês. Uma tela aqui bem bonita. Essa aqui, ó. Vamos brincar, galera? Vamos! Júlia, vai começar pelo time da Júlia. Júlia, uma letra. A. A. Almeida, uma letra. O. Vou colocar grande aqui. A, O. Lucas, uma letra. Lucas, uma letra. Ele vai ter um B. D de dado? Assim? Assim. Júlia, mais uma letra. As doidia brincou. I? É isso? Ah, é U? Deixa eu ver. Lucas, uma letra. T. T de tatu? T. É. Muito bem. Então, vamos lá. Vou para a primeira palavra. Tem a letra A? Tem a letra A. Aqui está a letra A. Tem outra letra A? Tem outra letra A. Muito bem. Tem a letra O? Tem a letra O. Só tem uma letra O. Tem a letra D? Tem três letras D. Caramba! Tem três letras D. Mais uma letra D. Vamos ver. Tem a letra U. Não tem a letra U. E não tem a letra T. T. Então, vocês têm aqui, dois, quatro, seis, oito, peraí, três, seis. Seis vezes dois, doze mil pontos. Vocês têm acumulados. Júlia, qual é a palavra? Não sei. Almeida, você sabe? Não, Almeida não é do time. Eu pego o ponto. É o Almeida, sim. É do seu time. Júlia, Almeida e Lucas. Ah, não quero arriscar também. Lucas, qual é a palavra? É difícil. Ele falou que é difícil? Ele falou que não sei. Não sei. Parece que a última letra é E. E aí, quem vai com o time da vitória? Quer arriscar? A solidariedade. Quem falou? É o Júlia. Júlia, muito bem. Acertou. Ganhou 50 mil pontos. Nossa, quase, né? A sofrência ali, né? É da pochila ou é do arraiar? O que tem a ver. Arraiar. O que nós vamos fazer no sábado é uma atitude de solidariedade. Vamos recolher alimentos para beneficiar outras pessoas. Então, a equipe da Júlia ficou com 62 mil pontos. Vitória, fala uma letra. A. Letra A. Cauã, fala uma letra. A. Opa, peraí, sumiu. Já foi? Peraí, peraí. A já foi, filho. Cauã, você está aí? E, 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 E. E, 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 E. Não, E, E, E. E, E, E. E, E, E. Faustino, fala uma letra. D. E, essa? Não, D, D, D. D, essa aqui. É, Vitória, mais uma letra. É, E. Não, é Vitória? É, Vitória. É, R. R. Cauã. E. T, essa aqui, ó. Não, I. 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 Ah, é, Dri. Vamos lá. Ixi, acho que vocês saíram meio que no lucro, hein? É, eu ia perguntar, imagina o que era. Eu acho que vocês... Olha, a letra A, a letra E, a letra D, D. Nossa, uau! Vai ficar super fácil. Eu já sei, eu já sei, Prô. Calma, calma, Almeida. Calma, Almeida. Calma que tá no grupo da Vitória. Segura a resposta aí. Ai, eu não coloquei um A aqui, tá faltando ainda, ó. Tem um A aqui. É, já coloquei todos os Bs. Vamos ver, vou colocar, eu tô olhando aqui pra não esquecer de nenhum. E mesmo assim, às vezes a gente esquece, ó. Aqui. Agora, olha só. Não tenho nem palavras, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 mil pontos vocês já têm. É... E qual é a palavra? Não sei, Prô. Não sabe, não sei. Calma, eu tô olhando, eu tô olhando a palavra. Eu achei que era a caridade, mas depois mudou, Prô. Calma aí, gente. Gente! Calma, você sabe? Pode não. Deixa eu ver, tô bem escrava. Tá super fácil. Calma, ô Almeida, calma. Que se eles não acertarem, você vai ter a sua chance. Eu não tô falando de nada. Ah, pode falar? Ou quem te acha? É o Faustino que falou. Eu posso falar, Chão? É o Faustino que tinha falado. Não, peraí. É o Faustino. Quem sabe o Faustino? Não, ele tinha falado alguma coisa. Eu achei que era a caridade, mas depois mudou. Pode falar? Quem tá perguntando se pode falar? A Júlia? Eu, a Júlia. É. Se vocês não sabem, eu vou dar a vez pra Júlia, tá bom? Pode falar? Vou contar. Dez, nove, oito, sete. Ah, meu Deus. Você nem deu mais o tempo. É criatividade. Olha, gente, tava super fácil. Eu sabia que começava com o tempo, mas o resto eu não sabia, não. Olha isso. Ai, caramba. Esta rodada, quem ganhou? É, sete aqui, mas oitenta e sete mil pontos. Olha só o que aconteceu. Oitenta e sete mil pontos contra dezoito mil pontos. Porque vocês ficaram nervosos. Olha aí o controle emocional de vocês. A inteligência emocional. Criatividade por quê? Porque foi uma forma diferente que nós arrumamos para comemorar o evento junino. As festas, né? Nós substituímos de uma maneira criativa a festa junina por um evento junino. Entenderam? Então, vamos lá, duas e vinte. Eu acho que se eu der uma outra pequenininha, dá tempo de vocês brincarem. Querem brincar mais uma vez? Sim. Sim? Então, a gente vai ter que ser bem rapidinho essa, para que dê tempo dos dois grupos. Inclusive. Júlia, uma letra? O. Almeida, uma letra? A. A. Lucas, uma letra? E. E. Júlia, uma letra? B. B. Almeida, uma letra? C. C. Vamos lá. Primeira O não tem. Letra A tem. Opa. Deixa eu voltar aqui. Aqui tem outra letra A. Aqui tem outra letra A. Não tem a letra E. Não tem a letra B. Não tem a letra C. Júlia, qual é a palavra, Júlia? Calma aí. Ai, eu sei. Super calma. Ai, já sei. Já sei. Quem já sabe? É o Almeida que já sabe? Almeida. Posso falar? É o Almeida que tá falando? Sim. Manda, Almeida. Arraia. Muito bem. Ó, excelente. Arraia. Ganhou, tá com 56 mil pontos a sua equipe. Vamos lá. A equipe da Vitória. Vitória, uma letra? A. 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 Paoão, uma letra? E. B. Essa aqui? Não, E. 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 Faustino, uma letra? S. S. Vi, mais uma letra? C. C, assim? É. E, Faustino. E, Faustino, mais uma letra? B. Esse aqui, B de Valéria? B. 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 B de batata? B, de batata? B de bola. B de bola. B de bola. B de bola. A letra S não tem, a letra C não tem, a letra B não tem. Vai ter que ser no chute, peraí. Quantas letras? Com letras na frente? Só tem a letra A. Vai pensando aí, grupo da Júlia. Junina? Quem quer dizer? Junina? Junina! Quem mandou aí? Eu, Júlia. Eu, Júlia. Mais 25 mil pra sua equipe. É isso mesmo, Junina. Porque a gente está numa festa Junina, diferente, mas Junina. Ó, gente, falta oito minutos e meio. Deixa eu ver aqui, eu arraiar aqui. Mais 25 mil pontos, 11, 61 mil pontos. Nossa, teríamos um mega, ultra desafio, ó. Esse era desafio, ó. Ó, era super mega, ultra desafio. Mas, faltando oito minutos, não dá. A gente vai fazer, uma equipe vai fazer. Talvez um delimbre ou uma equipe fazer. Então, a gente vai parar hoje por aqui, celebrando aí o nosso evento. Eu espero vocês... Deixa eu fechar aqui o canal de compartilhar a tela. Eu espero vocês no sabadão. Vou sair daqui, vou trabalhar e não vou ver vocês. Isso não ajuda. Então, eu espero que vocês estejam lá. É lógico que eu vou entender se, por acaso, vocês não tiverem condição de ir. Por exemplo, o Cauã já disse. Prô, eu não tenho como ir. Mas você que tem, vai lá. Não vai correr perigo, não. Vai só participar de um vídeo de cálculo. Eu acho que eu vou na casa da minha tia. Porque a gente vai fazer o arraia lá. Ah, então. Mas aí não tem problema. Você não tem como estar lá com a gente. Tá bom? A gente entende perfeitamente bem. Mas vocês que vão ficar em casa e vão deixar de participar lá, dá uma passadinha, não custa nada. Só entrar no carro, dá uma voltinha. A gente quase não tá saindo por causa da pandemia. É uma chance de passar e fazer... Oi! Beleza, gente? Sim. Ó, vou encerrar a nossa aula. Beijo. Vocês têm mais algumas aulas aí pela frente. Tá bom? E vocês têm duas aulas. Que horas? Dependendo, eu até consigo ir. Dependendo, eu até consigo ir. Vai, você não viu a propaganda? Eu vi, só que eu esqueci o horário. Porque dependendo, eu acho que eu posso ir. Eu te mando no... Eu mando no grupo pra vocês de novo, tá bom? Claro. Tá? Aí vocês vão... Vocês já ficam com a informação pra não esquecer. Aí eu já mando no grupo. Vou mandar agora pra vocês. Beijinho, gente. Beijo. Boas aulas. Tá bom? Que vocês tenham um bom estudo. Tchau. Tchau. Tchau.